Fala galera de outubro tudo beleza com você estamos trazendo mais um vídeo The Angry Birds Friends Falei primeiro no Amigo e fiquei primeiro no Mundo Nível 4 No torneio passado eu fui primeiro lugar e esqueci qual que foi o lugar do mundo Vamos pegar a roleta O Porco Fantasma venceu Então bora pro vídeo Usar isso aqui né Ó só tem 11 abóbora mas eu vou usar cada nível aqui É até que ajuda bastante mesmo né Até causa dano Tomara que seja o ultimo torneio aqui Vamos jogar o Bubu Hum Só sobrou Beleza Subir mais pontos Concluiu nível 2 Próximo Choke e Bobo Bubu Ou tanto faz que você quer falar Essa aqui Usa essa Chuva 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 de abóboras Bubu Vai cair Vai cair dali Ó Já foi Eita Aqui Super herói Eita Esse jogo tá muito bom pra mim concluir Isso aí tá muito bom mesmo Ó tem oferta aqui né mas eu não vou Comprar não Eu nem preciso O que que eu faço isso Usa essa aqui né É né até que não foi muito assim Ah tem o Bubu Nossa eu nem vi o Bubu Como que eu não vi o Bubu cara Agora eu tenho que estourar o próprio fantasma Chamou E tem mais pontos Tô no nível Tô no nível 3 Conclui Hum hum É comercial galera Voltamo aqui Hum Tá com 243 mil 960 pontos Do Red É até que Foi muito pontos Ah Nossa a cabeça para baixo Porco fantasma Tá de cabeça para baixo Pegar Pegar uma mira aqui né Olha eu tenho bastante moeda agora Nossa eu nem joguei esse personagem Nossa Agora que eu vou usar Pegar as abóboras aí Essa aqui do lado Terencio Terencio Aí Pronto Próximo Tá sem som né Aham Agora vem o meu personagem aqui Agora veio aqui Agora Agora você veio né Red Hã Tá procurando pros amigos Finalmente Finalmente você aparece Finalmente Finalmente Daí eu tenho que soltar a corrente Que tá no porco fantasma E explodir aquela coisa ali Não Errei né Vou usar aqui de novo Não Errei né Pegar uma mira né Soltar a corrente ali Toma Ah Tá bem fácil Ok Essa aqui Dá uma volta aqui ó O bombas vai explodir É toda a cidade tá muito escura aqui Até Até pra ver que tá Tudo em rachadura Nas paredes Tem uma casa Um prédio também Pera aí Pera aí cara Este L aqui É do meu nível aqui E esta aqui e esta aqui também Essa máquina aqui Era aqui debaixo Agora que eu tô percebendo Que quase que era o meu nível Era L Que é meu nome A primeira letra É quase tudo o meu nível Quase que foi o meu nível cara Este aqui tá tudo igual Mas menos esta aqui Isto aqui tá igual a esta e esta Isto aqui não era de pedra Isto aqui é de madeira Caraca meu Como assim Como assim Como assim Como que ele fez uma parede de L meu Como é que ele fez Mas Vou ver Como funciona Ah Até já sei né Como funciona isso É tudo É tudo quase o meu nível Olha lá Olha lá Olha lá É tudo igual É tudo igual É tudo igual Agora só falta derrotar Agora só falta derrotar Tudo com azul Está ali o porco fantasma Como assim Como assim que fizeram quase meu nível Nível Esta aqui ó Isto aí tá tudo fácil Quase que foi o meu nível cara Eu não fiz esta aqui Só fizeram esta parede aqui Esta aqui também Como assim Como assim Não entendi nada No nível 6 aqui ó É Estranho não né Então é isso galera Termino o vídeo de hoje Para quem não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal E deixa O like No vídeo né E se quiser Ativar o sininho Para não perder As notificações Do vídeo Aham E até próximo vídeo galera E tchau